O gás natural é a melhor energia. Você sabia que, para além de aquecimento e cozinha, o gás natural também é usado como combustível para veículos? O gás natural, no estado líquido, é transportado em navios metaneiros. Em seguida, é descarregado para camiões cisterna criogénicos que podem conter até 20 toneladas de gás natural liquefeito cada um. O que é o gás natural liquefeito ou GNL? O GNL é o gás natural no estado líquido, 600 vezes menos volumoso que na sua forma gasosa. Ao chegar a uma das nossas estações de serviço da Naturgi, descarrega-se e armazena-se e está pronto a ser utilizado como combustível pelos transportadores nas suas frotas de camiões. Um caminhão com GNL tem uma autonomia para mais de mil quilómetros. De acordo, o GNL utilizado como combustível é uma excelente alternativa. Mas esta é a única solução oferecida pela Naturgi? A Naturgi também oferece nas suas estações de serviço gás natural comprimido para utilizar como combustível. Ideal para veículos ligeiros, como táxis e particulares. É o GNC. Mas o GNL pode ser transformado em GNC? É muito simples. É a passagem do estado líquido ao gasoso. O gás natural liquefeito é bombeado para o vaporizador atmosférico para uma regaseificação rápida, simples e segura. Regaseificado ou diretamente da rede de gás, o gás natural comprimido está agora pronto a ser utilizado como combustível. Quer seja liquefeito ou comprimido, a Naturgi oferece estes dois produtos que se adaptam com sucesso às características do seu veículo, seja ele qual for. Tudo bem, mas quais são os benefícios da mudança para gás natural? O gás natural é economicamente mais rentável, é mais competitivo, mais seguro e mais ecológico do que os combustíveis tradicionais. O gás natural apresenta importantes vantagens ambientais, pois reduz a poluição atmosférica e acústica. De que está à espera? Aposte na poupança e no meio ambiente com a Naturgi.